Fala Player! Beleza? Willzer aqui. Player, recentemente eu trouxe um vídeo no canal falando de 8 coisas no Playstation 5 que me surpreenderam de fato, tá? Nesse vídeo de hoje eu vou trazer 5 coisas que o Playstation 5 já deveria ter, tá? E 5 coisas que o Playstation 5 tem que melhorar urgentemente, porque de fato ele é um ótimo console mas ele está longe de ser perfeito, tá? Então alguns pontos, até comparado com o Series X, ele já deveria ter. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouco destas coisas, beleza? Então bora pro vídeo e segue a vinheta! Player, vamos começar aqui com as coisas que o Playstation 5 já deveria ter, na minha humilde opinião. Alt Tab em jogos. Na realidade, o que que é ser Alt Tab em jogos? Ou jogos em segundo plano, tá? O Xbox Series X ele já tem essa funcionalidade. Quando a gente fala de um console, né, de última geração comparado a um PC top, um PC realmente, um PC gamer, e você não conseguir trabalhar com Alt Tab em jogos, por exemplo, você abre um jogo, joga ali meia hora, depois fala, cara, não quero mais jogar esse jogo, você abre um outro jogo, joga meia hora e tenta voltar no jogo anterior. Só que assim, conforme você abre um jogo em cima do outro, ele fecha o último jogo que estava aberto, tá? Então, eu não sei se isso foi um problema de desenvolvimento, se a galera não pensou nisso, mas, cara, vai totalmente contra ao que o SSD propõe, que é agilidade, que é processamento, né, de você trabalhar com várias coisas simultâneas ao mesmo tempo. Então, a gente tem do lado um console que é super poderoso, com SSD, e você não consegue abrir multijogos, né, você trabalhar com 3, 4 jogos abertos e você voltar nesse jogo de onde você parou. Então, esse é um ponto que eu não sei se eles vão trazer futuramente, mas é uma coisa, na minha opinião, já deveria ter. Outra coisa, player, que o PlayStation 5 já deveria ter, de fábrica, né, sem nenhuma atualização, é o suporte à resolução 1440p. É sabido de todo mundo, quem tem um setup gamer, cara, eu acho que 80% tem um monitor 1440p, né, não tem um monitor 4K porque é muito mais caro, e o 1440p, ele, pô, ele atende muito bem. E o PlayStation 5 não ter essa resolução pelo poderio, né, pela performance, pelo poder, pela configuração robusta do console, não ter essa configuração é muito estranho. É estranho também a Sony depois pronunciar que não imaginaria que seria um problema, né, pra comunidade gamer. Foi totalmente equivocado esse cenário. A Sony comentou que em futuras atualizações poderão colocar esse suporte a 1440p, mas de fato é muito estranho. A gente tem um console que pode rodar praticamente a 8K e não consegue rodar a 1440p. Bizarro isso. Outra coisa que o PlayStation 5 deveria ter é ter a sua biblioteca de jogos mais organizada. O que acontece é o seguinte, estão saindo alguns jogos de PlayStation 4 já otimizados para PlayStation 5, como Good of War, Good of Tsushima, Days Gone, por exemplo. Só o problema é, você nunca sabe quais jogos de fato estão otimizados para PlayStation 5. E tem outro ponto, né, alguns jogos, por exemplo, como Call of Duty Cold War, Black Ops Cold War, ele tem duas versões, ele tem a versão de PlayStation 4 e a versão de PlayStation 5. E você não sabe qual versão que você está instalando. Então, cara, é um negócio que fica muito bagunçado de você conseguir se organizar. A biblioteca não é tão clara assim. E você tem que fazer vários caminhos para entender se aquele jogo que você está instalando no seu HD é o de PlayStation 4 ou de PlayStation 5, tá? E mais para frente eu vou comentar, porque essa parte de instalação de jogos no HD também no PlayStation é horrível. Outra coisa que o PlayStation 5 já deveria ter, Player, é uma gestão melhor de onde você instala os jogos quando você faz download, tá? Todos os jogos de PlayStation 5, eles serão obrigatoriamente instalados ali no SSD interno do PlayStation 5. Quando você vai baixar um jogo de PlayStation 4, tem a opção de você instalar no SSD interno ou no armazenamento estendido. O ponto é que você tem uma opção em configurações que você deixa habilitada ou não, que é sempre instalar jogos do PlayStation 4 no armazenamento estendido, sim ou não. Até aí, tudo bem, mas o ponto é que quando você vai fazer um download, primeiro que ele não pergunta onde você quer fazer, que eu acho que isso seria o ideal, onde você quer fazer a instalação de acordo com o espaço que tem disponível em cada armazenamento. Então, se você quiser ter certeza de onde você vai instalar o jogo, você sempre vai ter que fazer esse procedimento. E cansa, né? Porque você tem que ver o armazenamento antes e depois você escolhe se você sempre vai instalar no armazenamento estendido ou não, no jogo do PlayStation 4 que eu falo, tá? E às vezes você quer instalar no armazenamento interno para você ter downloads mais rápido, esse tipo de coisa. E é muito ruim, porque o tempo todo acontece de eu querer baixar algum jogo da biblioteca, né? Algum jogo que eu preciso instalar, que eu já tenho, e simplesmente ele fala que não tem espaço. Daí eu vou lá, tenho que mudar, não, não quero que sempre instale no HD, no armazenamento estendido, eu quero que instale, né, consequentemente no SSD interno. Cara, e ficar fazendo essa gestão o tempo todo é horrível, né? Porque a gente já tem menos espaço e a gente tem que ficar fazendo esse gerenciamento de espaço o tempo todo, cara, isso é muito chato. Outra coisa, player, que o PlayStation 5 já deveria ter é a possibilidade de você instalar SSD NVMe, né, para aumentar o armazenamento interno dele. Hoje é possível você colocar o armazenamento estendido, que é o HD externo 3.1, né, não são todos os HDs que não tem configuração, mas o ponto é, jogos de PlayStation 5, eles só irão jogar em HDs SSD. Você só vai conseguir aproveitar o máximo da nova geração, que são os jogos feitos exclusivamente para a PlayStation 5, em armazenamentos SSD. E a Sony ainda não deu a possibilidade de você instalar os jogos, os HDs, os SSDs não são reconhecidos ainda. Segundo a Sony, o PlayStation 5 será capaz de ler SSD NVMe a partir do meio do ano, eles não deram nenhuma data ainda, mas isso o console já deveria ter, concorda? Agora, player, a gente vai falar de coisas que o PlayStation 5 pode melhorar e tem que melhorar o quanto antes, tá? Player, ele esquenta demais, é assim, é absurdo o quanto que ele esquenta. Ele não faz barulho, como eu comentei, que foi uma das coisas que me surpreendeu, mas ele esquenta muito, tá? Ele esquenta demais. Quando você tira o cabo HDMI, cara, você não consegue, você fica jogando meia hora e você tirar o cabo HDMI e colocar, por exemplo, o teu dedo, né, naquela parte de metal do cabo HDMI, você não consegue segurar de tão quente que é. O ponto qual que é, né, assim, já vem alguns relatos aí na internet, alguns jogadores que compraram o PlayStation 5 já estão postando aí, circulando na internet, imagens do videogame dizendo que ele tá superaquecido, que precisa desligar, esse tipo de coisa. A Sony, ela informou anteriormente que uma das vantagens do PlayStation 5 é que eles vão conseguir controlar a frequência do cooler em alguma atualização, de forma remota, tá? Justamente pra não comprometer e fazer com que o console, ele não esquente tanto assim. A gente sabe que o tamanho dele, né, o motivo do tamanho tão grande do PlayStation 5 é justamente pra ele conseguir ter uma boa circulação de ar e preservar os componentes internos ali pra que não esquentem, enfim, esse tipo de coisa. Mas é inacreditável o quanto ele esquenta e preocupa, principalmente agora que tem muitos relatos aí na internet da galera reclamando, né, que o console tá pedindo, aparece uma mensagem pedindo pra desligar o console porque ele tá superaquecido. Outra coisa que o PlayStation 5 tem que melhorar, mas vai ser um desafio imenso, é o tamanho. Cara, ele é muito, 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 muito grande, tá? Ele não vai caber em qualquer lugar, enfim, quem comprar o PlayStation 5 agora obviamente vai dar um jeito, né, mas o grande ponto do PlayStation 5, ele é tão grande que ele é desengonçado. Se você tiver que mudar ele entre a vertical e a horizontal, você sempre vai ter que buscar uma chave de fenda, uma moeda, uma faca, alguma coisa pra você instalar a base dele, desinstalar a base dele que acaba chateando bastante, tá? Então, acredito que, como nas versões anteriores de PlayStation 4 e até de PlayStation 3, de PlayStation 2, de PlayStation 1, deve ter uma versão izin, mas talvez essa versão izin pode demorar muito mais do que a gente espera, principalmente pelo motivo anterior que eu comentei, né, que o PlayStation esquenta muito e ele precisa de espaço pra dissipar todo esse calor. Então, mas é uma coisa que realmente eles têm que pensar em melhorar o tamanho do PlayStation 5. Outra coisa que a Sony tem que melhorar urgente no PlayStation 5 é o DualSense. A gente já tem vários relatos na internet de drift do controle. O meu mesmo, ele apresentou um pouco, mas depois que eu fiz uma limpeza, tem até um vídeo que eu fiz no canal aí, melhorou e resolveu o problema. Mas a maioria das pessoas que tem problema com drift do PlayStation 5 já é uma questão mais técnica e em alguns casos é necessário até abrir o controle. O ponto é que o controle é totalmente diferente do DualShock 4, tá? Ele é bem mais cheio de frescurinha, ele tem muito mais tecnologia, por isso que ele oferece essa experiência sensacional. Mas as peças dele são idênticas às peças do DualShock 4, quando a gente fala do analógico, e até mesmo idênticas ao controle da Microsoft, do Xbox One, tá? Da família Xbox One. Então, player, é uma coisa que a Sony precisa resolver urgentemente, porque o controle é um controle que ele não vai ser tão simples de arrumar. Não vai ser qualquer pessoa que vai abrir e que vai conseguir consertar por si só esse controle aí. Então, a Sony tem que pensar urgentemente em novas versões, novas tecnologias, para que não ocorram mais esses problemas de drift, né? Outra coisa, player, que tem que ser melhorada no PlayStation 5 é a questão do espaço do SSD interno do PlayStation 5. Ele tem em torno de 600 GB, tá? De espaço ali para você colocar os seus jogos. E como o tamanho dos jogos hoje, cara, são 5, no máximo 6 jogos, jogos mais atuais, por exemplo, que são jogos do PlayStation 5, que geralmente você vai colocar ali, você não vai conseguir colocar muito mais que isso. Então, eu não sei se existe algo que as desenvolvedoras estão pensando em diminuir o tamanho dos jogos, tentar comprimir o tamanho dos jogos, ou o PlayStation 5, numa próxima versão, numa versão Slim ali, tenha mais capacidades no HD. Mas isso, de fato, é uma coisa que a Sony tem que pensar em melhorar o quanto antes, né? Ou tentar, por exemplo, habilitar a possibilidade de você colocar jogos do PlayStation 5 em HD externos, não necessariamente somente no SSD. Porque o SSD é muito caro, né? Um SSD de 1TB, você vai pagar R$ 1.200, R$ 1.400. Então, quer dizer, ainda é uma tecnologia que é um pouco inviável, e a Sony poderia pensar em alguma forma, né? De a gente conseguir gerenciar e conseguir utilizar da melhor forma a questão desse armazenamento, que é muito baixo, muito pouco ali no PlayStation 5. Seguindo aqui em armazenamento, player, a gente vai falar de um problema que está acontecendo com mais frequência no armazenamento externo, mas também aconteceu no armazenamento do SSD, tá? E esse é um problema que a Sony precisa resolver ontem, antes do almoço. Cara, o que está acontecendo? Eu vou fazer a simulação do problema aqui. Eu só quero explicar pra vocês um pouco. A gente vai aqui em Bibliotecas, e aqui a gente tem três abas, né? Sua coleção, instalado e PlayStation Plus. Na sua coleção, são todos os jogos que você tem, né? Então, aqui vão aparecer os jogos que você comprou, jogos de PS Plus, enfim, Gold, Gold não, né? O jogo de PS Plus, enfim, todos os jogos que você comprou e que você tem na sua biblioteca, ponto. Aqui já aparecem alguns que já estão instalados. Então, o Call of Duty Black Ops Cold War está instalado, Cyberpunk está instalado, Street Fighter, como vocês conseguem ver, não está instalado, Final Fantasy VII Remake instalado, enfim, aparece aqui alguns instalados. E aparece aqui um desenho de onde que ele está instalado. Então, quando aparece esse botão, essa parte, esse ícone, né, de um cone, praticamente, é quando ele está instalado no armazenamento externo, tá bom? E esse jogo aqui, ele não aparece como instalado, mas ele aparece ali, ó, no armazenamento externo. Tá vendo o ícone ali em cima? E o legal, quando você, por exemplo, dar um exemplo aqui, eu vou pegar o Call of Duty, ele vai abrir e vai aparecer a opção de jogar. O que que ele faz? Aperta o botão X, ele vai pro jogo. Ele abre o jogo. Show! Vamos voltar pra lá. Pra biblioteca. Aí, por exemplo, Cyberpunk é a mesma coisa, só que quando eu coloco no Street Fighter, ele aparece ali, ó, jogar, certo? Quando eu aperto o X, aparece a seguinte mensagem. Não é possível encontrar no jogo o aplicativo. Para iniciá-lo, conecte a unidade de armazenamento estendido em que ele está instalado. Beleza! Só que, o armazenamento estendido já está instalado. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele já está instalado. E tem 700 e... Enfim, tem espaço pra caramba ainda. E o ponto é que o jogo, ele não aparece aqui. O Street Fighter, ele não aparece aqui. Aparece Cyberpunk, o Final Fantasy, que eu tinha mostrado pra vocês lá na biblioteca. E o Street Fighter, ele não aparece aqui. E aí, o que acontece? Você quer jogar o jogo, né? Beleza! Eu preciso instalar... Eu quero instalar o jogo, você não consegue instalar. Porque ele já aparece que está instalado aqui. E o problema é... Eu já tentei excluir ele algumas vezes e não consegui. Eu vou tentar... Eu vou excluir aqui o Days Gone, por exemplo. Eu aperto o botão Opções em cima do jogo. Coloco Excluir. Ele vai perguntar. O aplicativo será excluído, sim. Eu vou excluir. E ele vai... Beleza, excluiu. Days Gone deve aparecer o logo ali que eu posso baixar. O que ele vai aparecer? Baixar ali. Não vai aparecer jogar. Quando a gente tenta fazer isso com o Street Fighter, por exemplo. Eu vou tentar excluir aqui, ó. Vamos ver se agora ele vai. Porque antes ele não estava deixando nem excluir. Agora excluiu. Mas anteriormente ele não estava nem deixando excluir. Eu acho que isso aconteceu quando... Esse problema aconteceu num SSD do PlayStation 5. E pra vocês terem uma ideia, eu tive que formatar o HD inteirinho. Isso está acontecendo o tempo todo, tá? E... E outra vez eu tive que recuperar os dados do PlayStation 5. Então, quer dizer, é um problema muito chato. Que está acontecendo e é só nem precisar resolver esse bug o quanto antes. E player, comente também se vocês têm interesse que eu traga outros vídeos para o canal. Eu prometo que quem trouxer algumas dicas aí, eu vou trazer esse vídeo. Eu vou citar quem deu a sugestão ou os inscritos aí que deu a sugestão. Beleza? Então, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, compartilhe o vídeo aí com a galera. Que eu vou ficar muito agradecido e vai ajudar demais o canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Valeu e fui! E aí E aí Tchau, tchau.